Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixa seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Três meses após viralizar nas redes sociais e em toda a web o polêmico caso envolvendo cantor gospel e pastor Samuel Mariano, na qual foi acusado por uma mulher casada de ter se relacionado com ela. Volta à tona novamente nesta segunda-feira, vamos relembrar aqui rapidamente. Aleisa, quero através desse áudio desmentir a mensagem de texto que está rolando aí no WhatsApp com o pastor Júlio. Eu não neguei o envolvimento com o pastor Samuel Mariano através de mensagens no WhatsApp. Pelo contrário, eu afirmo que aconteceu sim mensagens trocadas, tanto da minha parte como da parte dele, além de vídeos chamadas, fotos e áudios, que se preciso for, comprovarei judicialmente. Eu errei, mas eu não irei assumir essa responsabilidade sozinha. Meu esposo tem todas as conversas originais que trocamos e tem provas, caso seja preciso provar judicialmente. Peço perdão novamente com todo o ministério. Eu errei sim, mas diferente, diferente do pastor Samuel. Quero corrigir o meu erro, reconhecendo e pedindo perdão. Eu estou sofrendo ameaças. E já coloco através desse áudio que se algo vier a acontecer comigo, com o Paulo e com minhas filhas, está relacionada a isso que está acontecendo. Isso porque o missionário Paulo Henrique Vieira, esposa da diaconisa Monalisa Feitosa, apontada como a amante de Samuel, quebrou o silêncio sobre o assunto. Pelo Instagram, o também pastor desafiou o ex-presidente da AD, Brás Paraíba, ficar frente a frente com Monalisa e provar sua inocência. Samuel tem negado tudo o que foi revelado pela mulher até aqui. Inclusive, o pastor se pronunciou no início de agosto dizendo que tinha sido vítima de uma armação. Veja aqui um trecho do vídeo de Samuel Mariano. E aí agora tem áudio por aí dizendo que sou eu, tem coisa, é o pastor, isso aqui é o Samuel, sendo que a pessoa, a depoente disse que eu nunca mandei nem foto, nem vídeo, nem ó, isso aqui está no depoimento dela, eu estou lendo o depoimento para vocês. Vamos lá. Quinto, o pastor fez chamada de vídeo para mim, mas não tem como provar, não levou nenhum registro de chamada de vídeo. Nenhuma, aqui ó, chamada de vídeo, levou aqui, não levaram, só fez acusar. Mas vamos lá. Não tenho como provar qualquer tipo de desvio de dinheiro e também nunca ouvi falar, porque não tem como provar, porque veio uma comissão de São Paulo aqui, de pastores, reviraram. Em seu desabafo, o pastor Paulo Henrique Vieira revelou que Samuel Mariano esteve em um programa de TV se defendendo dos escândalos sexuais e atacando sua esposa. Por causa disso, segundo Vieira, ele resolveu publicar uma nota, porém curta, para desabafar, o religioso, um aviso porque já estou cansado de ficar calado. É muito fácil o cara ir numa emissora de notícias falar mal de uma pessoa que foi vítima dele, mas não tem coragem de enfrentar ela frente a frente, disse ele através do seu Instagram, porque não grava uma entrevista com todo mundo junto, vai honrar as calças que veste, seja homem, e não esse menino vestido de pastor, seu moleque, escreveu ele na madrugada desta segunda, vale lembrar que Samuel Mariano procurou a polícia civil no início das acusações, pois ele, sua igreja e família estavam sendo vítimas de calúnia e difamação, segundo ele, a suposta amante, que era membro da mesma igreja de Mariano, já prestou esclarecimento sobre o caso. Em seu depoimento, Monalisa deu detalhes do seu envolvimento com o pastor. Eita que o negócio tá começando ficar mais estreito, impessoal, e aí, o que vocês acharam disso tudo coloque aqui nos comentários.